Aí galera do meu canal Amante da Sabedoria 77, estou aqui na Praça da Estação onde está tendo a festividade das crianças aqui, acho que é cantada de Natal se não me engano uma fila grande para as crianças brincar ali no pula-pula e vamos ver o que tem para dentro achei que era a feira, mas eu esqueci que hoje é quinta-feira ah, eles colocaram o pisca-pisca aqui também, ficou legal mas estou lotado olha aí, criança ah, dia da criança aí as crianças brincam, tá? de graça lota, né? de graça é isso legal, tá? Bacana pegador grande, né? de graça Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado.